Olá! Como vai? Uma antiga canção brasileira, composta pelo músico Erivelto Martins, começava assim. Amanheceu, que surpresa! Me reservava tristeza, nessa manhã muito fria. Só por esses três primeiros versos, já é possível perceber que o dia não havia começado muito bem para a personagem da canção, certo? Mas o texto continua e vai nos contando, então, que a pessoa amada tinha abandonado a personagem. Quando acordou, essa personagem percebeu que a outra tinha ido embora. Em versos muito singelos e muito bonitos, o compositor vai nos apresentando a angústia dessa personagem pelo fato de não saber por que o seu amor a teria deixado sem nem ao menos se despedir. Resignada, a personagem anda pela casa e vai até o banheiro. E a última estrofe da canção diz exatamente assim. Num recurso derradeiro, corri até o banheiro para te encontrar. Que ironia! E que erro tu cometeste na toalha que esqueceste? Estava escrito? Bom dia! Olha, a história é triste, mas exemplifica perfeitamente o tema da nossa aula de hoje. Ironia. A ironia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou de uma expressão, de modo que ela tenha um sentido completamente diferente do habitual e produza um humor sutil. Mesmo numa história triste como a da canção, temos que concordar que ser abandonado por alguém de quem a gente gosta logo de manhã e se deparar com uma toalha bordada com a frase bom dia é um acontecimento muito irônico. Essa é a chave do uso da ironia na linguagem. O jogo de palavras ou o jogo de pensamentos precisa ser elegante. Só há ironia quando se estimula o raciocínio, quando o leitor ou o ouvinte é obrigado a considerar os muitos sentidos que a palavra ou a expressão podem assumir, até encontrar um que dá o significado inusitado que a mensagem espera produzir. Ironia vem do latim. O termo latino já era uma derivação do grego e a palavra significa perguntar fingindo não saber a resposta. Também pode ser compreendida como um disfarce, uma dissimulação. A ironia tem sempre uma intenção sarcástica. Digo uma coisa contrariamente ao que penso para, com isso, chamar a atenção para o que penso. Hoje, por exemplo, você passou por mim, me viu, nem me cumprimentou. Quando vou contar o que aconteceu a um amigo nosso em comum, digo, ai, fulano é tão educado, passou por mim e nem me falou bom dia. Nosso amigo em comum certamente vai perceber a minha ironia e, como eu, vai achar que você foi meio mal educado. Há exemplos óbvios, como esse, e há exemplos mais elaborados, como o da canção, em que só percebemos a ironia do texto no último verso. E há muitos exemplos de ironia na literatura. Veja este de Mário de Andrade. Moça linda bem tratada, três séculos de família, burra como uma porta, um amor. Há um sarcasmo enorme nessa descrição, não é? O narrador provavelmente se refere a alguma jovem rica, bonita, de família tradicional e completamente estúpida. O que deveria ser motivo de incômodo é, como explica o verso final, um amor, a grande qualidade que a sociedade da época dava às mulheres, então. O importante era serem lindas e respeitarem a família. Educação? Para quê? Quanto mais burras, mais adequadas para casar, para ter filhos, cuidar da casa. Nessa ironia, há uma enorme crítica aos costumes sociais. E é isto que torna esta figura de linguagem tão interessante. Alguém poderia pensar que o Mário de Andrade estaria fazendo um elogio às moças da sociedade paulistana, que só se preocupavam com futilidades? Bom, e nesta apresentação que Monteiro Lobato faz de uma de suas personagens? A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Ora, ora, ora! Que excelência tem quem é mestre na arte de judiar de outras pessoas? Aí está mais uma ironia. E nesta poesia de Carlos Drummond de Andrade? A poesia Cidade Grande é irônica do começo ao fim. Critica o crescimento desordenado da cidade de Montes Claros, enaltecendo, exaltando todo o desenvolvimento observado por lá. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem cinco favelas por enquanto e mais promete. Tudo isso para quê? Para aumentar a desigualdade social e ver crescer o número de favelas. Triste e irônico. Agora, retomando, é bom lembrar, hein? Ironia é uma figura de linguagem na qual se fala exatamente o contrário do que se pensa de forma elegante. Quando a ironia perde elegância, vira ofensa. E a gente precisa saber onde usar a ironia. Cabe ironia em uma reportagem jornalística cujo objetivo é a informação? Não, né? Cabe ironia em um manual de instruções, em uma receita que ensinam o passo a passo de uma atividade? Também não! Ironia é figura de uso na literatura, nas relações sociais, na música. Fora isso, é melhor pensar em textos mais objetivos. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que tenha aprendido a usar ironia. E a gente se vê em breve. Até mais! Tchau! 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 Tchau!